Obrigado. Pois é, entendeu o que quis, levou o que não quis, naturalmente, né? Pela alegria das pessoas, eu esqueço o meu lucro, meu amigo. Eu tenho um bom coração, sou um cara honesto, trabalhador, é ou não é? Falou, grande? Tudo de bom é pra você, hein? Lápis de cor, lápis de cor. É lápis de cor, a 50 centavos. Teste aqui. Teste. Lápis de cor. Lápis de cor. Esse aí. Preto. 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 E preto. Prontinho. O que? Lápis de cor. É lápis de cor. Olha aqui, ó. Não é colorido isso aqui, meu? Esse não é verde, esse não é vermelho escuro, e esse aqui não é marrom. Já só. O que? Opa, opa. Opa, calma aí. Você sabe o que é voar? Calma, calma. Já viu o patarinho? Calma aí. Você já viu o patarinho? Calma, tá fazendo o patarinho? Você já viu o patarinho? Você já viu o patarinho? O patarinho não voa? Voa. Você vai voar então? Mas eu sou elefante, elefante não voa. Ó, patarinho, quebra o patarinho, quebra o patarinho, quebra o patainho, quebra o patarinho. Quer o que, o que? Quer o que, o que? Quer o que, o que? Ei! Aí, tá mais chego. Vai acompanhar, vai acompanhar, chega lá, vai. Chega lá, vai. Aba aí, pô. Bom dia. Bom dia. É lápis de cor, meu amigo, 0,50 centavos. É importado. 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 Pode ver, produto bom, olha aqui, ó. Tá vendo? Pode ver, colorido mesmo. É várias cores. 3 por 1. Mas vamos lá, vai. Vamos lá. Se for qualquer coisa, eu tô por aqui. Qual é a cor que você quer, hein? Qual que você quer? Olha esse aqui que bonito, olha aqui, ó. Duas cores desse aí, hein? Alô, meu amigo? Tá contente com a compra? Alô, obrigado aí. Se você é um freguês, você fica contente. Fala, grande. Não é lápis de cor? Hã? É lápis de cor. É lápis de cor. É preto, pô. Por quê? Isso aí eu já sabia. Você me falou que era lápis de cor. Eu quero dinheiro de volta. Dinheiro eu não dou. Calma, calma. Calma, calma. Pera aí, pô. Calma aí. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem. Calma, tira a mão daí. O que, o que, o que? Para, para. Calma aí, pô. Não para não. R$150,00 leva a parte? R$150,00 é três, né, meu? Meu sobrinho tá estudando, né? É. Mas escolhe quatro aí, meu. Escolhe a cor que quiser aí. Levar esse aqui. Aê. Prontinho, grande. Grande. Aê, obrigado aí. Valeu aí, tá? Falou, grande. Olha aí, lápis de cor, hein? Lápis de cor a 50 centavos. Vamos lá. Tá acabando, tá acabando. Isso aqui é preto. Hã? Preto. Precisa falar pra mim? Isso aí eu sei. Eu que trouxe, eu que vendo, não vou saber. É preto? Não. É de cor, ó. Cor sim, cor não, cor sim, cor não. Você tá entendendo? Não. Não, cor sim, cor não, cor sim, cor não, entendeu? Calma aí, calma. Opa. Opa. O que, o que, o que, o que, rapaz? O que, o que, o que, rapaz? O que, o que? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Seguinte, sai, po. Eu tô na sua cara. Não dá, bicho. Eu tô na sua cara. Eu tô. Eu tô. O cara dá, meu. Calma aí, meu. Oh, oh, olha lápis. Vai lápis aí, madame, lápis aí, lápis. O grande, eu vou trocar, tudo bem? Vou trocar ali na banca, ali. Não, não, né, Dilma. Eu tô atrasado, cara. Vê, se você quiser ir testando aí, ó. Vê aí, ó. Ó, beleza. Vou ver se eu troco aí, vai vendo aí. Não, vai vendo aí. Por quê? Eu não quero nãoer a cor do lápis, eu quero a cor da vida. Ah, mas por quê? O que é que tá acontecendo? Ah, tá acontecendo. Esses lápis aqui tudo igual, meu... É tudo preto, né? Não, mas isso aí eu já sabia. O lápis é colorido por fora, agora por dentro é tudo preto. Ô, 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 ô. Calma aí, calma aí. Calma aí, eu... Calma aí, botoqueiro, botoqueiro. Cachorro louco, cachorro louco, cachorro louco, calma aí não, calma aí, calma aí, calma aí, então me solte, por favor. Você entende o que você quiser, campeão. Jogo para casal não requer prática nem habilidade, é só levar, minha senhora. Jogo para casal aí, tudo bem, madame? Jogo para casal, pode escolher à vontade. Promoção, promoção. Quanto que tá? Dá R$ 9,99. Ah, eu só tenho oito. Hã? Eu só tenho oito que eu saí para me comprar umas coisas. É? R$ 8,00. Ah, mas aí, aí eu vou tomar prejú, né? Eu vou entrar no prejú aí, ó. Ah, você tira, quantas peças são? Ah, quantas aí, isso aí depende do freguês que quer levar, às vezes leva mais, leva menos, né? Ah, você tira uma. Hã? Tira uma. Tira uma. Não, eu vou... Eu quero esses dois. Realmente eu vou tirar uma, eu vou tirar uma então, tá bom? Ó. Cinco. Aí, beleza. É esses dois. Maravilha. Hã? Não, não, espera, não, não, espera um pouquinho. É esse daqui, ó. Aqui o joguinho para a senhora aqui, ó. Isso aqui é o caralho. Se eu for aqui a vender, tudo que eu vou vender. O que é esse? Ó, com respeito, com respeito comigo aqui. Não, quem não? Você vai me dar esse. Não, espera aí. Não, não, não. O que que o senhor entendeu que eu estou vendendo? Para. Jogo de casal. Então, isso daqui é um jogo para... Eu vou começar, isso aqui não é nem jogo. Cadê as fronhas? Espera um pouquinho. Só, só... A senhora está... Cadê as fronhas? Calma, tia. Calma aqui. Cadê? Eu estou vendendo o jogo para a senhora, para jogar... Já está bem diferente, porque era para estar o jogo igual. Porra. E as fronhas... Se eu pegar dois fregueses da senhora por dia, eu fico no prejuízo aqui. A senhora não quer o baralho, então? Pô, primeiro é que você não sabe vender, você não vai vender. Eu vou arrumar outro jogo para a senhora, então. Pode ser? Pode. A senhora tem dado em casa? Não, filho. Dadinho, para jogar dado. Esse você dá. Hã? Esse você dá. Mas que eu dou o quê? O seu marido morreu, é? Morreu. Acho que morreu porque a senhora é chata desse jeito, viu? A senhora matou ele tão chato que a senhora... Olha... O quê, o quê, o quê? O quê, o quê? A senhora amiga é esse também. Eu me respeito. E a senhora não vai levar isso aqui nada. Eu vou levar. Então a senhora leva o dominó, leva o dominó, pronto. Por que que eu quero o dominó? Vai jogar o dominó? Caramba, você estava vendendo isso aqui, cara. Vai embora. O quê? O quê que você está pensando que eu estou aqui? Você está lidando com o quê? Olha, calma. Vou, você está... Calma, calma, tia. Calma, tia. Calma, tia. Você vai me rasgar a roupa, mulher. Calma. Eu me nasceu. Calma, perdi. Só vamos conversar, vamos conversar. Parem, parem. Só, só, só. Que coisa, meu Deus do céu. Negócio é o seguinte, ó. Se eu vender esses dois, eu vou levar esses dois. Um jogo de dama para uma dama. Olha que coisa bonita que eu falei, hein? Leva aí. É lindo, é. Mas eu não sou dama, já estou velha. Mas leva esse aqui para a senhora. Acabou. Pronto. Dá minha roupa aí. Dá minha roupa aí. Dá minha roupa aí. R$ 9,99. Promoção, meu amigo. R$ 9,99. É bom o produto. Olha, é jogo de campo para você usar a semana toda. Você pode usar todo dia. Um dia, cada dia da semana, você vai mudando o jogo, né? R$ 10, está certo. Está certo? Opa, obrigado aí. Bom, meu amigo, vamos escolher então. Que tal esse aqui, ó. Que tal um dominó? O que eu falei? Jogo de casal. Isso aqui é o seguinte. O senhor vai para casa hoje à noite e fica com a sua mulher na cama. E o senhor fica jogando dominó na cama com ela. Eu não vou deitar na cama para jogar dominó, pô. Não, então dá licença. O senhor não quer esse aqui? Não. Pega o joguinho de dama então. Prontinho, meu amigo. Como o seu dinheiro? Eu não estou zoando, meu amigo. Meu amigo, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Para um pouquinho. O que o senhor pediu? O que eu falei que eu estava vendendo? Jogo de cama. Jogo de cama. Isso aqui o senhor pode tanto jogar na mesa como jogar na cama. Tira a mão daí. O que, o que, o que, o que? O que, o que, o que, o que, rapaz? Você está fazendo comigo. Para aí. Desce aí. Para, para, para. Não, não riu, não. Não riu, não. Não bate não, pô. Eu não sei nada, pô. Não bate não, meu. Não, rapaz. Vai, não. Eu vou levar um, vai. Vai levar? Vou. Como você é gente boa, está aqui, Antônio. Eu estou comprando isso aqui, meu. Não, isso aqui. Não vou para casa com a minha mulher com isso aqui. Não, isso aqui é jogo para casal. Você vai para a cama e fica jogando dama com ela. Ei, eu vou para a cama com isso aqui com a minha mulher? Ah, você vai para... É, não. É verdade. Você não está mais nessa, não, meu. Ei, você está me enrolando, meu. Qual é que é a sua? Você já... Tira a mão, tira a mão de mim. Você já está... Tira a mão de mim. Você já está dobrando o cabo já, grande. O que é isso aqui? Eu não estou vendendo isso aqui. O que? Você não quer? Fala agora para mim, cara. Você tem dado em casa? Dado o que? Que estadinho, rapaz. Você pegou na cama com a minha mulher com o seu agatado? Ah, bichão, mas o que você quer baralho? Quer baralho? Ô, meu, eu faço isso aqui de você, cara. Mas eu não estou vendendo isso aqui. Isso aqui é... Você vai lá comprar o coco meu? Eu vou pegar e dar o que? O coco vazio para você? Não, pode fazer uma boa, hein? É uma boa ser... Sem o rolão que nem eu para pegar os trouxas que passam. Não rolar, não. É uma boa. Eu sou trouxa. Eu sou trouxa? Fala, galera. O que mais tem é trouxa para vender? Eu sou trouxa? Eu sou trouxa? Vamos rir, vamos rir, vamos rir. Lembra na última reunião que você mandou gravar essa brincadeira aqui, ó? Vendo salgado por 50 centavos. A ideia foi sua, mas quem vai apanhar sou eu. Até já sei, viu, João? Mas tudo bem, vamos fazer. Olha lá, olha o que vai acontecer, hein, meu? Vamos fazer, tudo bem. É 50 centavos vendo salgadinho. Fala, meu amigo. 50? Opa, 50 centavos. Tá louro, hein, meu? Tô, bastante. Vem um para mim. Aí. Então vamos lá, então. Atenção, vamos lá. Atenção, olha aqui. Espera aí, tira a mão daí. Tira a mão daí. Não, não. Olha aí. O que é isso? Tô vendo. Hã? Tô vendo. Tá vendo? Tô vendo. Fala, eu tô vendo. Eu tô vendo uma coxinha. Já viu? Tô vendo, tô vendo. Tá bom, obrigado então. Valeu. Eu paguei, eu quero a coxinha. Hã? Eu quero a coxinha. Eu paguei? Não. Eu paguei, meu amigo. Espera aí. Eu paguei. Vem cá, vem cá, vem cá. Eu paguei. Ó, o que que tá escrito aqui? Vendo. 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 Você não viu? Olhei. Não, olhou ou viu? Vendo. Vendo. Viu? Não, vendo ou você olhou? Ai, meu Deus do céu, que louco. Viu. Não, mas você viu? Vi. Ou você olhou? Não, eu vi a coxinha. Você viu a coxinha? Então, vendo a coxinha. Você já viu, já tá pago, já tudo bem então. Não, meu amigo. Tô com fome, cara. Hã? Tô com fome. Ah, vai pra casa, o almoçar, tá na hora do almoço. Esse cara é doido, bicho. Dá coxinha, coxinha. Não, não, não. Esse aqui não é pra vender, não. Não, meu amigo. Isso aqui é pra mim comer. Não, meu amigo. Ô, 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 ô. Calma, ô. Ô, baixinho. Ô, 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 ô. Calma aí, ô. Calma aí, ô. Calma aí, ô. Esse marinho é maluco. Olha aí, ô. Calma aí, ô. Calma aí, ô. O que, o que, o que, o que, o que? Larga ele, larga ele, larga. Segura ele. Olha só, olha só. Beleza aí? Vai apanhar, vai apanhar. Ah, vai apanhar. É, vendo salgado, 50 centavos. Um. Aqui. Prontinho, meu amigo. Dá licença, dá licença, dá licença. Olha aqui, olha que beleza. Olha que beleza. Tira a mão daí. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Olha aqui. Tira a mão daí, ô, cara. Ó, vendo salgado. Vendo salgado, vendo coxinha. Vendo risola, vendo salgado. Prontinho, já. Pronto, tira a mão daí, rapaz. Pronto, já viu. Já viu, muito obrigado aí, tá? É isso, rapaz. Não dá meu dinheiro aí, rapaz. O que que tá acontecendo? Me dá meu dinheiro. Espera, espera, deixa eu falar. O que que tá acontecendo? Comendo é pra comer. Agora é venda, é só ver, só. Bem, você quer agir numa boa comigo ou quer partir pra ignorar? Ô, você que sabe, meu. Você que sabe, meu. Ó, se você é barrigudo, eu também sou, meu chapa, tá bom? Se você é barrigudo, eu também. Barriga por barriga, estamos empatados. Hã? Ô, calma aí, que o que, o que? Que o que, o que? Calma aí, que o que? Não, aqui, não. Aqui você não vai pegar, não, meu. Não vai pegar, não. É só ver, só ver. É ver com os olhos, com os dois olhos, assim, ó. Muito bom, muito bom. Casado ou solteira? Casada? Aí. Tem risola e tem coxinha. 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 Ai, ai, ai. É tudo doido. Não, não, aqui você não pode mexer, não. Será onde você pôs tua mão até agora, meu? Vamos saber. Não. Não, dá uma olhadinha aqui. Espera aí. Tá vendo? Tá o quê? Tá vendo? Tá vendo? Tá? Então pronto, beleza, então. Prontinho, já viu. Tá meu salgadinho, então me dá meu dinheiro. Mas por quê? Ô, que isso? Isso aí é enganação. Não, 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 dá licença. Já vendo, a senhora já viu. A senhora viu o salgado de agora e o da viagem. A senhora viu os dois. Tá aqui, ó. Vento salgado, prontinho. O que é isso? Tá me achando com cara de troxa? O que é isso? Me dá pra ver o que é? Ô, calma, calma, ô. Ai, ô, ô, ô. Tá magrinha pra ficar brava, não, mulher? Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Ô, para, mulher, ô. Tá morrendo de fome. Tá morrendo? Então agora vai gostar. Vamos lá, então. Esse aqui é seu. Bapanha, bapanha. Eu pude agora no salgadinho aí. Olha aqui. Olha pra cima, olha pra cima. Olha, olha, olha aqui. Prontinho. Já viu o salgadinho? Muito obrigado, hein? Ela quer a coxinha. Eu já mostrei a coxinha pra ela. Não, já acabou, já. Não, paguei? Hã? Não, paguei duas coxinhas? Não, para, mas... Espera um pouquinho. Calma aí, o que que tá escrito aqui, meu amigo? Já tá pago. É do coxinha, 50 reais. Então, eu mostrei. É vendo, é pra ver só. Isso, cara, que maluco. Ué, e o senhor olhou aqui na minha mão. Tá furgado, caralho. Ô, calma aí. Ô, barulho, ô, 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 ô. Olha a coxinha dela aí. Cês são trombadinhas. Um roube, outro bate, meu. Ô, para, para aí, pô. Ô, calma aí. Ô, calma aí. Ô, 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 calma. Ô, calma aí. Ô, Yuri. Ô, Yuri. Ai, ai, Yuri. Para, para. Yuri. Yuri. Calma aí, calma aí. Calma aí, pô. Ah, essa pesquisa, essa pesquisa. Olha só. Que... Olha aí o Conduro espertinho. Um real, hein? Um real, meu amigão. Um real, hein? Pô, bicho, eu tivesse mais, deve vender pra vocês. Tá com dinheiro, né, meu? Tá bom, meu amigo? Falou. Passar bem, bom apetite, hein? Bora aqui já. O que foi, meu amigo? Como é que é? Tá duro? Não, mas isso eu já sabia Ué, mas precisa explicar se é pão duro ou pão mole Vender pão mole ou pão duro? Pão é pão, pão é pão Esse pão aqui foi mais de 10 dias que tá lá em casa E como você vem me vendendo pão mais de 10 dias pra mim, cara? Porque ele tá estragado, já tá duro Você quer vender coisa estragada pra mim? Fica estragado pra mim na minha casa? Dá licença, você que quis comprar Dá licença, eu devolvo a minha casa Eu tô perdendo a paciência Se você perder, a gente acha, não tem problema Para um pouquinho, para um pouquinho O que que eu tô errado? Fala, em quê? Você vem me vendendo pão estragado pra mim, cara? Pão estragado não, pão caseiro Que pão caseiro, pão caseiro, pão caseiro Pão caseiro, pão Que pão caseiro, pão caseiro Pão caseiro, pão caseiro Viu, querido? Aqui, ó Pãozinho caseiro, pode levar, bom proveito, tá? Dá uma olhada nisso Pode dar uma olhada aí, a vontade Olha a vontade Não, não é pão não Isso aqui é automóvel Não, não é pão Claro que Não, não é pão caseiro, pão caseiro Não, não é pão caseiro Acertou aí? Mas, filha, isso aqui? Por quê? Eu vou querer ver o meu carro Por quê? Eu quero Não, não, não Não, não Eu quero isso, sério Não grita Não grita Não quero esse pão Não grita que eu não sou Não grita que eu não sou sério, por favor Eu quero esse pão Por quê? Eu quero meu irmão O que que é, senhor? Eu quero meu irmão Calma, mulher, calma, mulher Eu quero Vai dar um treco, meu senhor Calma, 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 calma Calma, calma, calma 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 Vai, morre daqui, vai para lá Ai, ai, ai Ai, ai Eu quero Eu quero Deixa eu falar, mulher Não, não A mulher vai dar um troço A mulher aí, meu senhor Calma, calma, mulher Ai, ai, para, o que que é isso? Olha, a minha cabeça Vai, para, espera aí Vai, torna seu pão Eu quero O pão é seu O pão é seu O pão é seu O pão é seu, não é mesmo? Caseiro mesmo, hein, meu amigo? Aí Valeu, meu amigo Aí, deixa eu pegar para o meu amigão aqui Aqui está a grande saco de pão caseiro, tá? O que é que pão aqui? O que é que pão aqui? Pão é, pão Hã? O que é caseiro, meu amigo? Duro? Não, então É caseiro Deixa eu explicar Esse pão está na minha casa Faz duas semanas já, mais ou menos Então ele ficou duro Agora para não jogar fora Estou vendendo para o pessoal aqui Mas eu não falei É pão preço Falei caseiro É da minha casa O que que está escrito aqui? Lê para mim aí Saco de pão caseiro Por um real O senhor já me deu um real E aqui está o saco de pão Não, esse pão Eu não quero por um Esse pão tem uma semana E o que faz uns 10 dias que estava lá Eu peguei e já pus tudo junto aí Seu dinheiro você já comprou Se eu fosse esse homem Faria ele comer pão por pão Goela abaixo De tão brava que eu ia ficar Ué, não é trouxa? Opa, o que que é? Mas você me chutou? Você me chutou? É? Vai querer brigar agora? Você vai querer brigar? Vai? Como? Vai querer ou não vai querer? Ah, está com medo de mim, rapaz? Está com medo O que, o que, o que? O que, o que, o que? Saco de pão caseiro Só por um real Vai aí, ô Ô, Magrela Vai aí, não vai não Opa, beleza aí? Tudo bom? Saco de pão caseiro Minha filha Por um real só Está acabando, ajuda eu aí, ó Só põe pra casa É fresquinho? Hã? Pão caseiro, pão caseiro Maravilha, beleza Um real só Tá bom? Aí Vai levar pra mamãe? Vou Aí toma um cafezinho, né? Como é que eu faço? Gostosinha Maravilha, né? Aí Hã? Duro? Duro? Eu sei, eu sabia já? Só esse, é Ah, não Você tá com meu dinheiro Mas por que, Debo? Ah, eu não quero Não, para um pouquinho O que que tá acontecendo? Olha só, mas esse pão tá duro Mas isso eu já sabia Mas é o que eu fiz Você tem que ser inteligente Que nem eu Esse pão faz uma semana Que tá duro lá em casa, entendeu? Uma semana? E eu pego e vendo pros outros Depois Eu ia jogar fora mesmo, né? Eu quero meu dinheiro Eu quero meu dinheiro Eu quero meu dinheiro Para aí, menina Quem é isso aí, ó Eu quero meu dinheiro Eu também quero Já que eu queria tanto O teu dinheiro Que tá comigo já Pra quê? Chama a polícia Que eu vou falar Que você tá me agredindo, tá? É, eu tô te agredindo Porque você pegou A minha filha Não é pão podre É pão duro Oh, o que é isso aí, pô? O que é isso? Opa Ah, minha filha Tá pra nascer mulher que bate Tá pra... Ai, vixi, mas Meu Deus Ai, para ele O que que você tem? Tem tijola dentro? Tá bom, então Aí Vamos lá Olha aqui Deixa eu ver Esse tá maior aqui, querida Tá bom? Senhora? Pão? Eu? Não, eu não falei Pãozinho é caseiro, é bom Não, mas eu não falei Que era fresquinho Não, mas o senhor falou Que era pão caseiro Mesmo porque Eu não podia falar Porque eu sei que não é fresco Esse pão tem uns 10 dias Lá em casa já É que a mulher esqueceu Esse pão lá na gaveta lá E eu peguei hoje pra vender Porque ela manda aí Oh, que pão te ama Que de merda é essa? Oxente, você é de onde? Onde você é? Mas para não, senhora Cadê meu dinheiro? Não, vim lá Oh, para de me agarrar aqui, ó Se o seu marido passa aí Para de me agarrar 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 Vai ter a mão do meu Não tá nesse bão Tá no outro aqui Tá no outro bolso aqui, ó Para, calma, calma Calma O pão tá aqui, ó Não vai querer? Não vai querer? Então eu vou embora Um real aí Aí, um real Aí Esse aqui é o seu, tá bom? Ou já vendi mesmo? Bora pra casa agora Que eu já ganhei o dia O quê? Duro? Duro? Não, mas isso eu já sabia Sabe o que que acontece? É que esse pão eu já sabia Que tava duro É lá da minha casa Esse pão faz 10 dias Que tá lá em casa Como a gente não tava comendo mais Minha mulher esqueceu ele Do fogão lá Mas como é que você vê Nas coisas duras pros outros? Nem eu tenho dente pra morder Eu fico, rapaz Não tem dente? Melhor ele põe na gengibre Assim, ó Viu, viu, viu Ó, mas vocês vão brigar comigo Que você é covardia os dois Eu não sei o que você Com ele logo é comigo Ô, rapaz Eu tô ficando nervoso, hein Eu tô ficando nervoso Chama a polícia mesmo Que o cara tá me agredindo aqui Chama a polícia Chama a polícia pra prender ele Chama a polícia pra prender ele Vai chamar a polícia pra você Chama a polícia pra você Comida fresquinha Só que de anteontem, gente Dá uma olhada Três, cinquenta? Isso Ah, tirei cinco, por favor Ô, meu amigão Oi Você podia fazer um favor pra mim? Você podia assinar esse papel pra mim? Isso aqui é o seguinte É dizendo que o senhor esteve Nesse horário aqui no restaurante Gostou da comida? Muito bem Gostou? Foi bem atendido? Muito bem atendido O garçom me atendeu bem? Muito bem atendido É só o senhor assinar então Pra eu mostrar pro patrão aí Quem sabe ele me dá um aumento aí, por favor, tá? Ah, se eu ver café, ok Como é que é o seu nome? É... Geraldo Geraldo É responsabilidade Certo Só que tá falando que declaro que estou ciente Que a comida que eu ingeri é de péssima qualidade Não, você falou que tava boa Não tem nada a ver Isso aqui, esquece isso aqui Esquece, tá bom? Você não gostou da comida? Então esquece a péssima qualidade Não, não, aqui ó A carne, não é a comida toda A carne que tá estragada com o prazo vencido O arroz feijão da semana passada E a salada tá com verde Lembro do meu conhecimento também Que esse cabelo silêncio tá interditado pela vigilância sanitária Por acharem rato, barato, inseto e outra coisa Se tem acontecido alguma coisa pra você O problema é seu cidão Ficou com nojo, é? Lec, eu também Geraldo 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 Cala aí, Geraldo Cala, cala aí, Geraldo Cala, cala aí, Geraldo Ô, Geraldo, cala aí, Geraldo Mais alguma coisa? Não, por enquanto, obrigado Tudo bem? É, 4,50 Eu não tenho 50 aqui, meu amigo Opa, obrigado aí, tá, meu amigo? É o seguinte, meu amigo É que isso aqui é um relatório pra entregar pro meu chefe Se o senhor foi bem atendido, o senhor gostou da comida A que horas o senhor foi atendido eu vou colocar depois O senhor podia fazer esse favor aí? Vai ajudar o senhor Vai me ajudar, o patrão pode melhorar meu salário aí, né? Aqui, né? Isso, por favor Coisa feia, criança pra criar, né? É, né? O cara estragada? O que é? O arroz, feijão, patrado Isso, é da semana retrasada Ele tá errado Esse papel é da semana passada, né? É, tem um negócio certo, né? Não tem Peguei o burrato aqui, barato, cá, tudo Por causa não tem nada que... O cara acabou de falar O cara acabou de falar Que tá consciente, meu amigo O cara acabou de falar Você quer brigar, você quer brigar, você quer brigar. Pegar aí, pegar aí, pegar aí, pega aí, pegá aí. Pegar aí, velho. Eu vou chamar o patrão pra você. Eu vou chamar o patrão, pode ser? Posso falar? Pô, olhe lá, meu amigo? Por favor, a conta, por favor. É lá, na mesa 8, leva lá. Pode falar. Por favor, a conta? A conta? É... 3,50. Opa, por favor, 3,50 de caixinha. Caixinha? Opa, obrigado, hein? Legal. Meu amigo, eu queria pedir, foi bem atendido? Foi, graças a Deus. Teve reclamação nenhuma? Não, não. Isso é ótimo. Comida boa. É, só podia fazer um favorzinho agora, só podia assinar então esse papel pra mim? Isso aqui é o senhor dizendo que o senhor esteve aqui no nosso restaurante, foi bem atendido, o senhor gostou da comida, tá? Que é pro patrão fazer um relatório aí, por gentileza, tá? Como é seu nome? Douglas. Douglas. Boa. Isso aqui quer dizer o quê? Isso aí é... É, só que a gente pode dizer, o senhor já assinou mesmo, né? Claro que o senhor, o senhor, o senhor, a comida que foi ingerida de péssima qualidade. É. Você viu como é que é? A gente acha que a comida é de péssima qualidade, você já gostou da comida, quer dizer? Ô, o que é meu? 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 Você não tá comendo estragada pra mim, rapaz? Você tá ficando louco? Você tá ficando louco? Você vai me beijar, meu? Ô, calma aí. Ô, calma aí, rapaz. Ô, calma aí, rapaz. É, cinco reais, meu amigo. Aí, obrigado. Meu amigo, eu queria pedir um favorzinho pro senhor. Pois não. O senhor poderia assinar pra mim esse papel aqui? O senhor assinaria aqui pra mim? Eu quero ler primeiro, tá? Não, não precisa nem ler, porque é coisa comum, é coisa só de controle nosso aqui. Por que você não quer deixar o meu? Não, não é que eu não quero deixar, mas pra evitar o seu perdecer. Como é que eu vou assinar o negócio, se eu não tô sabendo? Mas eu já expliquei pro senhor, o senhor foi bem assinado. Por que que essa carne tá estragada, a comida tá estragada? Aí já é problema do patrão, não é meu, viu, meu amigo? Espera um pouquinho, meu. Ô, calma aí, eu tô. Ô, meu, você é grandão, meu. Calma aí, calma aí. Você é meu, tudo? Vê o final, pro senhor. Vê o final, que é porque você... Olha aqui, ó. Mas eu tô roubando um problema com a minha saúde, eu tô só em responsabilidade minha? É claro, você que comeu, não, filho. Você não vai assinar? Você não... Você tá estragando, você tá com medo, isso aí, eu vou... Calma aí! Ô, meu, olha, eu tô assim. Você não vai assinar? Vai assinar? Você não vai assinar? Vai assinar. Não tem problema, já tá com impressão digital aqui, meu. Vai morrer, meu. Tchau de... Pede aí que eu faço o teste de qualidade. Tchau de... Ô, meu... Ô, meu, esse pastel aqui é meu. Ah? Esse pastel é meu. Qual é? Moço, mas o pastel é meu, foi eu que pedi Pediu? Pediu Alô, obrigado então Isso aqui eu adoro esse aqui, né? Não, não, mas o pastel aqui é meu Foi eu que pedi esse pastel Quer comer? Não Os pastéis são seus pra mim? Mas ele tá com medo, eu não vou pagar esse pastel Eu tô com medo, eu tô com fome, é por isso que eu tô com medo Mas você é pra mim, eu tô com fome Mas eu não vou pagar esse, eu quero outro Só uma coisa pra mim, por que você pediu pastel e olhou pra lá então? Você não tá olhando pra lá? Eu não vou pagar esse pastel, eu não vou pagar Eu não vou pagar, esse pastel eu não vou pagar Quem que vai pagar? Você Você tá louco, meu moleque, eu vou pagar Eu não vou pagar Eu não vou pagar Eu não quero mais papel Sou o que? Vai fogar, come tudo Sou mesmo, sou mesmo Vai fogar Vai me fugir aí Mas olha, companhia, eu quero beber alguma água, um suco, você não quer alguma coisa? Dá licença Dá licença Dá licença mais uma vez aqui? Você que vai ter que pagar esse não, gente Eu não vou pagar essa **** não Ué, quem vai pagar? Quem vai pagar? Quem vai pagar essa ****? Olha só, eu pedi o que? Não, mas quem tá comendo, você vai pagar O problema não é que não O negócio é quem come, o negócio é quem pede Calma aí Calma aí, 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 calma aí E aí, senhor, sua coxinha? Pessoal, você não quer nada pra acompanhar? Uma água, um suco, um coxinho? Calma aí, 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 calma aí O garçom, o garçom, o que está acontecendo? Você pediu a conchinha, e por que vai ter uma conchinha? Eu estou com fome! Vai comer! Você vai comer! Você vai comer essa conchinha? Vou ficar bravo! Vou ficar bravo! Senhor, seu bolinho, você não bebeu nada? Vou ficar bravo! Não, 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 não! Não, não, não! Isso é meu! Não, não, não! Eu estou me rasgando aqui! O que é isso aqui? Espera aí! Espera aí! Espera aí! Espera aí! Espera aí! Espera aí! É meu! Não, não é assim não! Deixa eu dar uma dar uma mordida! Não, não! Não, não! Não, não! O que é que você sai? O que é que você sofre? Meus garros! Negras filmes! Faça favor! Vamos passar por moco.. Põe meu! Põe meu! Põe meu! Põe meu! Eu pedi! Tem que pagar! Põe meu! Põe meu! Ficou! Põe meu! 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 Eu como o que eu quero, que manda minha boca, não sou eu, tá bom? Eu como quero, toma a minha boca, 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 toma a minha boca. Aí, então, cê da casa. É, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Eu faço sempre isso, eu fico nos bastos. Quando eu vejo um trouxa pedir, eu como e pronto, entendeu? Você é moça. E pra beber, cês queriam alguma coisa? Ah, cê tem... Coca, 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 e você? Coca é bom. Coca é bom. É nosso, né? Você falou o que? É nosso mesmo, então é nosso. Ô, garçom, chega aí, garçom. O cara tá fora aí, meu, cara fez aí. Olha o cara fez aí, olha o cara fez aí. Mas você pediu, você pediu. Mas pediu, mas pediu, mas para comer, porque não é, mas o cara vai pegar de fome. Você vai pagar isso aqui, meu. Vai pagar, vai pagar alguma agulha aqui. Vai pagar alguma agulha aqui. Senta aí, deixa a p*** aí. Não tem nada a pagar. Vai pagar. Você vai pagar. Senta aí, meu. É, você tem, meu. Pega, 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 pega. Uma coca, né? Não tem direito, uma coca. É gelada ou sem gelada? Gelada. Gelada? Gelada. É de molhinho, para pegar um ketchup aí. Tá louco? Que boi? O problema é meu, velho. Hã? Calma aí, já pus a boca, agora é meu. Pô, meu, louco, eu tô com o problema. Não, vai, pera aí, ô, mano. Ô, mano, pera aí, mano. Ô, garçom. Ô, garçom, chega, pô, que papo está? Não deixa eu comer direito aí, pô. Pera aí, pô. Paga aí, pô, vai, paga aí. Pera aí, pô. Pera aí, pô, calma. Dá um bagulha aí, pô. Pera, calma aí, pô. Calma aí, pô. Calma aí, pô. Você quer comer, mano? Hã? Não quero mais, não quero mais. Não, 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 não. Não tem, mano. É, meu, você é folgado, hein, meu. É folgado? Você é folgado, hein, meu. Você é folgado, hein, meu. Ô, você é folgado, hein, meu. Não, tá louco? Cuidado, o Zezinho do Esguicho tá na área. Vem devagar, fica com o carro, vai devagarzinho, lê aí. Vai, vai devagarzinho. Vem para o pessoal. Pô, o carro caiu da arma, bebinha, desabado. O que que foi? É a piada, pô. É que eu dou risada com essa piada. Não dá não. Não dá não, meu filho, me respeita. O que, o que, o que, rapá, opa. Ah, solta daí. Não tem medo não, rapaz. O que que você tá aí? O gato, o gato subiu da arma e caiu. Ah, para, ô gato, corre aí. Para aí, para aí. Eu vou falar com a senhora, esse negócio é de piada, hã? Esse negócio é de piada. Eu não aguento. Essa piada aqui é da hora, ó. Lê, lê para a senhora vir. Vê, vê se a senhora gosta, ó. Lê outro, lê outro para a senhora sentir a piada, lê aí. O gato fazia a piada, lê aí. Ah. Ah. Ah! 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 O que é que você me fez? Pô, calma aí! Calma aí, mué! Calma aí, minha puta aí! Para aí, pô! Pô, que isso aí? Tá doido aqui, ó! Pô, essa piada é demais! Eu tô me confundindo como é que o cara tem cabeça pra fazer uma piada dessa, mano! Não, sério mesmo, mano! Dá uma lida pra você ver! Você gosta de piada? Você é curto de piada? Não, se você quiser gostar, é piada inteligente! Lê pra você ver, lê aí! Lê alto, lê alto! O gato caiu da árvore, em vez de fazer miau, fez au au! Calma aí, calma aí! É uma piada, viu? É, mano, uma piada que ficou na minha cara, mano! Eu não sabia que eu tava à minha mesa, eu tô rindo, meu! É, mano, traz atenção, hein? Ó, rapaz, me respeitei, moleque! Me respeitei, moleque! Rapaz, eu tô nem aí, bicho! Pode levar! Pode nem aí, bicho! Pode levar! Ó, ó! Que o que eu quero, rapaz! Que o que eu quero, rapaz! Que o que eu quero, rapaz! Só da linha, da linha, meu! Vixe, você é feinha, meu! É mais cedo que o Banguelo gritando gol! Deus me perdoe, rapaz! Ó, ó, ó! Calma aí, calma aí! Que o que eu quero! Lê essa piada de novo pra mim, bicho! O cara me leu agora ali, eu quase me mijei de tanto ruim! Pelo amor de Deus! Lê alta, lê alta aí, ó! O papo caiu da árvore, em vez de fazer miau, fez au-au! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Muito boa da piada, né? Que cara é cara, hein, bicho! Que que é, meu? Que que é? Você acha que eu vou ter medo de um cara que nem o que? Que que é um espetado aí, ó! Dá uma olhada aí! Que bolinha aqui, bolinha lá dentro! Que que é isso aí! Muito espetado aí, meu! Dá um burro aí, maluco! Dá um burro aí, maluco! Dá um burro em quem, rapaz? Vai dar um burro em quem, rapaz? Vai dar um burro em quem, rapaz? Vai dar um burro em quem, rapaz? O que, o que, o que, o que, o que, o que? Sai fora, maluco! Sai fora! Sai fora, maluco! Não! Pelo amor de Deus! Lê essa daqui pra você ver! É piada inteligente! Não é piada qualquer! É uma piada! Lê alto pra você ver, lê! O gato caiu da árvore e fez... Não, não tô ouvindo! Lê mais alto! O gato caiu da árvore e, em vez de fazer miau, fez a uau! Que belo banho, hein! Voou até em mim aqui no estúdio! É uma... Imagina, boa piada! Não, não, tudo bem! É que o gato caiu da árvore... Caiu da árvore e fez a uau! Calma, boa! Calma, boa! Calma aí! Calma, calma! Calma aí, pô! Calma! Oh, não faz isso não, pô! Oh, o que que foi? Eu tava aqui! Eu tava aqui, papinha! Eu tava aqui, papinha! Para aí, pô! A minha promoção é o suco de morango natural, 50 centavos! Curte coisas naturebas! Essa receitinha é pra você! Não deixa aí de boa, tudo bem? O suco é 50 centavos! Vai escolher aí! Se quiser pagar de entrada, não é! Escolhe! Escolhe 5! 5! Escolhe 5, hein! Não, mas é bom! Todo mundo tá gostando, hein! É, mas é assim mesmo! Escolhe 5, hein! Pode escolher! Aqui o freguês que escolhe, meu! Que isso, meu! Onde é que você acha o suco desse preço? Olha pra mim aí, ó! 5, então? Vamos lá, então! Eu já vou pôr com esse galinho aqui, que isso daqui é que a vitamina do morango é isso daqui, tá? É! A vitamina é esse daqui, do morango! É da mão mesmo? Aí! Hã? É assim? Natural, né, meu! Não, não! Esquenta não! Deixa aí! Deixa quieto aí! Meu moleque é triste, rapaz! Eu falo pra ele não ficar aqui, que ele só faz bagunça aqui! Só faz... Quebrou copo aqui já, rapaz! Quebrou copo! Quebrou tudo aqui, rapaz! Quem vai tomar isso aí? Hã? Quem vai tomar isso aí? Vai tomar! Vai tomar quem pediu! Não pediu suco! Não pediu nada! Não pediu suco aqui, ó! Pera um pouquinho aí! Olha cada pedação, hein, meu! Não! Vocês devem ser aqueles caras enrolados, que enrola os outros! Vocês devem enrolar! Calma aí! Não! 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 Calma aí! 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 Não, não! Se mexer nas coisas aí, eu chamo a polícia! Não! Não, não! Não, não! Eu sou livre! Suco que os outros põem a mão dentro Eu vou tomar! Deixa eu pegar! Não, não, não! Calma! Eu vou devolver! Eu vou devolver! Calma aí! Calma aí! Calma aí! Calma aí! Calma aí! Calma aí, vou dar! Fica aí, seu trouxa e boiola! Fica aí, né, meu! Fica aí! A promoção é só dessa Indole, porque tá nos 50 centavos, né? É, só vai um? Um só. Aê, beleza. Gosta de morango? Oi. Gosta de morango? Gosto. Meu amigo, vai escolhendo quatro aí, que aqui o freguês é que manda, viu? Esses aqui? Uhum. Vamos lá, então. Suco de morango natural, 50 centavos, tá, meu amigo? Deixa até um matinho aqui, esse matinho aqui que dá o tempero na coisa, o rosto do morango. Muita gente joga fora o cabinho ali, o talo, e o talo tem que deixar, meu, tá? Aê. Prontinho. Tomei uma colher aqui, rapaz, brincadeira, viu, meu? Ainda não é dar o jeito, né, meu? Não é por causa de uma colher que você não vai tomar o suco, não é, campeão? Aí, ó. Prontinho, ó. Dá licença, deixa eu limpar aí que tá. Olha ele, a cada pedaçã, meu. Aí, bom proveito aí, tá? Vou deixar já aqui, se você quiser, você toma mais aí, tá? Isso aqui. Hã? Isso aqui. O que é isso aí? É. Pô, o que é isso aí? O que você pediu, meu? Eu pedi um suco de morango mesmo. E o que é isso aqui? É jabuticaba por uma caixa aqui? É jabuticaba isso aqui? O que é vermelho, rapaz? Vai bater no liquidificador, não? Hã? Não vai bater no liquidificador, não? Liquidificador? O quê? Nem tem liquidificador, rapaz. Pode ter na mão, meu? Aí, daí, o que que tem? Tá precisando de seu trouxa? Eu paguei por isso aí, ó. Você pagou e tá aí, já. Eu vou tomar x*** aqui, não. Eu vou tomar x*** aqui, não. Eu vou tomar x*** aqui, não. Ô, rapaz. Não vou tomar, não. Ô, que, o que, o que? Eu quero um dinheiro de morta, meu. Dinheiro por quê? Porque eu paguei. E agora, e o prejuízo? E quem vai pagar meu prejuízo aqui? Que prejuízo o quê? Você é x*** aqui? Olha. Eu quero meu dinheiro. Olha. Eu quero meu dinheiro. Eu quero meu dinheiro. Eu quero meu dinheiro, rapaz. Dinheiro. Eu quero o quê? Eu vou pegar meu dinheiro de morta. Vou pegar, então. Vou pegar no caixa. Pera aí. Pega lá. Ô, o que que? Precisa fazer uma violência dessa, rapaz? Pegar no caixa aqui, deixa eu... Vê se tá em cima pra mim. Não, tá não. Tô trouxa. Às vezes eu pus ela em cima. Pode procurar, vê pra mim ali, ó. Deve tá ali. E cá, ê, trouxa. Fica lá. 50 centavos? É. Pode ser o de morango, então. Pode ser? Tá na promoção. Dois? É, dois. Amigo, escolhe aqui quatro morangos aí, por favor. Escolhe cinco, hein? Tem até escolha, então. O freguês, sabe o quê? Pra evitar falar, pô, você pegou um mais passado, tudo aí, né? É, né? Eu vou pôr com essa folhinha verde aqui, que isso daqui que é a vitamina do morango, viu? Será? Muita gente joga falando, não, pô, que isso, meu? Sei não, hein? Fiz curso, né, meu amigo? Fiz curso muitos anos pra poder trabalhar com isso daqui assim, tá? Ô, campeão, vê se tem uma colher caída pra mim, que meu moleque deixou cair uma colher agora, pô. O que é o Davido? Pô, esse meu moleque, esse Reinaldo é triste, viu? Ele derruba tudo, rapaz. Que criança pequena é fogo, né, meu amigo? Não, não vai ser mesmo, não tem erro, não. Meu moleque, ele vem aqui e faz uma bagunça, rapaz. Esse é seu, né? Esses dois aqui, né? É mesmo porque eu que fiz, né? Agora quem vai beber é você e sua mulher. Eu não vou beber nada. Então dá pra sua mulher, os dois. Vai daí, vem pra cá. Eu não. Ah, entra você aqui. Não, vó. Seu filho do ac... É porra, meu? Porra, meu? Você vai tomar, você quer ouve. Você vai tomar, pô. Você é louco? Prova da minha bolha, prora, meu. Ah, 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 oh, calma aí, pô. Pera aí, pô. Eu tenho meu dinheiro. Pera aí, pô. Pera aí, pô. Eu vou pegar, vou pegar, eu vou pegar. Pega meu dinheiro. Eu vou pegar, calma, eu vou pegar. Calma, pega meu dinheiro. Calma. Calma, você tá nervoso? Pega meu dinheiro. Você, você, você... Pega meu dinheiro. Você é muito nervosa, rapaz. Eu sou nervoso porque você fez eu ficar assim. Deixa eu só limpar, deixa eu só limpar, não vai limpar nada, 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 não vai limpar nada. Calma aí, calma aí. Quando eu fico nervoso, você sabe o que eu faço? Não sei o que acontece não, o que acontece? É o povo, é o povo. Olha essa pegadinha, compre um hot dog e ganhe um quê? Aqui não deu pra ver? Ganhe um suco. Compre um hot dog e ganhe um suco. Acho que parece, né? Parece, né? Parece. Parece quem? O que você vai querer é a promoção? Quero, quero. Tá, você podia dar o dinheirinho? Aí. Vê o cachorro quente aí que eu vou preparar o suco aí. Olha o que ele vai fazer. Tá vendo esse papel aqui, que isso aqui é de ontem, viu? Que acabou a salsicha hoje. Então nós já aproveitamos e deixamos pronto de ontem aí. Mas tá bolinha aí do pão aí, tá? Não, começo não, meu. Hã? Depois de ontem? Ah? Tá louco, começo de ontem. É, mas de ontem aí mesmo. Ontem tá perto aí. Ontem tá perto? Ih, caramba, caiu lá dentro, ó. O negócio tava mexendo, caiu lá dentro aqui. Olha o que ele faz! Ai, não acredito. Ah, achei, achei. Aê. E você acha que eu vou tomar esse suco? Hã? Ai, que ruim. Vou encher até a boca pra você aqui, ó. Você é doido? Você é louco? Prontinho aqui. Você é louco? Toma você, seu porco. O quê? Eu vou tomar? Eu sou porca, não. Vou tomar isso que você meteu a mão. Você acha que uma pessoa... Dá licença, cara. A pessoa enfia a mão lá e eu vou tomar? Você acha que eu tomou? Ai, 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 ai. Sensacional. Então... Eu paguei pra você. Sensacional, sensacional. Eu te dei a promoção aqui, ó. Você vai beber. Você vai tomar. Marrom, marrom. Calma, marromzinha. Marrom. Que a bola de marrom? Você não pediu? Vou tomar nada, eu não tô com você. Alcione. Eu sou louco de tomar isso aqui, meu? Você é porco. Olha, olha, para. Olha aí, em cima. Ele meteu a mão na cara dele legal, hein. Legal. Opa, vê aí, Manoel, dá promoção aí pra ele, hein. Dá promoção aí. É um real? É um real. Podia pagar, por favor, grande? Promoção real. Vê um copinho aí. Compre um hot dog e ganhe um suco grátis. Você trabalha aqui perto? Ó. Se ganhar é grátis. Upa, caiu lá dentro. Caiu. Deixa eu achar. Caiu. Caiu. Ai, furou meu dedo, rapaz. Ai, furou meu dedo, rapaz. Espera, espera, espera aí. Fica a mão, então. Furou meu dedo, rapaz. Ó, furou o dedo, meu, ó. Fazer um copão bem cheio. Copão bem cheio, meu amigão. Não. Aqui, ó. Olha o que ele faz. Esse aqui? É o seu. Esse aqui, meu amigo. Por quê? Você tá nervoso com o quê? Você tá tirando de moleque? Dá um suco aí. O que foi? Dá um suco aí. Dá um suco aí. Dá um suco aí, rapaz. Não tem aqui. Não, o suco é esse daqui, grande. Esse aqui? É, ué. Tá tirando? Ó, ó, olha aí, ó. Perdeu, bicho. Perdeu. Ficou bravo. Você já perdeu. Você já perdeu. Não, defendeu. Que isso? Tacou o sanduíche na cara dele, bicho. Calma aí. Calma aí, porra. Calma aí, rapaz. Calma aí, rapaz. Calma aí, rapaz. Deixa eu ver aqui. Ai, perfeito. Cadê os pão que estavam aqui, meu? Acabou tudo. Hã? Acabou. Acabou? Acabou. Preparado. Olha o que era cheirando isso do isso. Isso aqui tá fedendo, rapaz. Fedendo? Tá fedendo isso aqui. Fedendo o quê? Como? O que é isso? O negócio tá fedendo, rapaz. Mas precisa fazer isso, rapaz. Eu vou comer um negócio estragado aí. Calma, por favor. Calma. Por favor. Aí caiu a colher aqui agora, aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Olha o que é isso. A colher só bateu na mão aí dentro. Achei, achei. Dá um copinho aí, dá um copinho aí. Prontinho, meu amigo. Aqui tá. Tá pensando que eu sou cobrado? Aqui o copinho do suquinho aqui. Prontinho. É o suquinho da promoção, meu amigo. É o suquinho da promoção, meu amigo. Toma isso daí. É o suco é seu, meu. Você sujou tudo a mão nisso daí, rapaz. É seu. Mas o que é que eu faço com esse suco? Que isso? Ô, o que é isso, meu? Você é bravo, hein? O dinheiro não tá comigo. O dinheiro não tá comigo. Dá meu dinheiro. Você deu dinheiro pra mim? Dá meu dinheiro pra mim? Você deu dinheiro pra mim? Cara é forte. Pega com ele. Vai lá. Fica com medo. Isso, pega mesmo. Desce o cacete mesmo. Bate mesmo, bate mesmo. Eu não, eu não, meu. Eu não. Mãe é. Mãe é. Mãe. Mãe. Eu gostei de você. Dela eu não gostei porque ela reclama. Essas duas. Vocês vão ver o que essas duas vão fazer. Vocês vão ver o que essas duas vão fazer. Meu Deus do céu. Cadê? Deixa eu pegar aqui. Olha aquele queijo. Ai, mas queijo. Pra misturar, meu. Mas você reclama de tudo, mulher. Mas que coisa, meu Deus do céu. Faz isso na sua casa, cara. Eu faço onde eu quero, tá? Não, eu tenho uma coisa no suco. Segura aqui. Não, não. Vai tomar. Eu não vou tomar. Ó, você tá me deixando. Você vai tomar na manga. Você vai ver. Eu não vou tomar. Nem que eu enfie pelo teu nariz, você vai tomar isso aqui. Eu não vou tomar isso aqui não. Você vai tomar. Eu tenho que tomar. Eu tenho que tomar o meu dedo. O negócio é o seguinte, ó. Esse aqui é seu. Vem aqui pra cá. Esse aqui é seu. Toma quietinho aqui. Não enche mais o saco, tá? E toma aí. Não enche o saco mais. Ah, por que que? Por que que você saiu? Uma promoçãozinha bem honesta, champ. Opa. Fala, meu. Bom dia. Tudo bom, meu amigo? Bem, graças a Deus. Tudo bom. A mulher tá fazendo aniversário. Tô querendo falar uma sozinha pra ela, rapaz. O que você tem de bom, hein? Sua padrôa fazer aniversário hoje? Aniversário hoje, rapaz. Como é que ela chama? Célia Regina. Célia Regina? Ô, parabéns pra dona Célia lá, hein? Um vazio bonita que você tem pra mim aí. Quer fazer uma média, né, Garminha? Por que? Tá pisando na bola pra fazer? Não, tô dando ponto ainda, mas é um segredo. É hoje que o couro come, hein, meu? Você fez de bom. Pera aí, meu. Nós estamos com uma super promoção até bacana pra hoje também. Ah, é? Você comprando... Só se você não viu a plaquinha aqui, né? Você comprando uma dúzia de rosas, você ganha um vaso de presente. Já pensou chegar com a rosa e com o vaso em casa? Beleza, beleza. Eu tenho. É? Você quer entrar nessa promoção? Quero ver. Quero ver umas rosas legais. É 12 reais a rosa, tá? Tudo bem? Tudo bem. Você prefere da vermelha, da clarinha? Pode ser vermelha mesmo. Pode ser vermelha. Pode ser que eu vou buscar o vaso que tá aqui do lado, no depósito. Vai escolher do que você, que eu já trago o vaso aí, tá bom? E parabéns pra patroa lá, hein? Ai, ai, troço pesado, meu. Prontinho, meu amigo. Aqui, opa. Aqui tá o vaso da esposa, da dona Célia Regina. Tá aí o vaso aí. Você tá louco, meu? Por quê? Pô, você tá falando com a minha cara, rapaz. Como assim? Você falou o vaso de planta, rapaz. Vazo de flor. O que é isso aí? Não, mas isso aí você é planta que você quiser aí, ué. Você ia fazer o que? Você vai... Ô, 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 ô. Você tá pensando no quê, rapaz? Ô, 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 ô. Vem cá, vem cá, seu safado. O que é isso aí? Não, é... Não, o que é isso aí? Pera aí, meu. O que é isso aí, rapaz? É o vaso de fazer cocô. Vem cá, vem cá, seu safado. Vem cá, vem cá, seu safado. Vem cá, quem tá pensando no quê? Hoje é aniversário da sua mulher, calma. E as caras lá dentro, rapaz. Vem cá, calma, calma. Vem cá, calma, 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 calma aí, pô. Vem cá, calma, calma aí, pô. Vem cá, calma, calma aí, pô. Por que é isso aí, meu? Vem cá, calma, rapaz. Volta aqui, volta aqui. Volta aqui que eu vou embora, meu. Você quer um vaso com a cara da sua mãe e a sua... Um vaso com a sua cara, então, eu vou trazer. Beleza. Tá bom? É um presente de filho pra mãe, é ou não é? Então, é um vaso com a sua cara pra você dar pra mamãe de presente. Como é que chama a mamãe? Raimunda. Dona Raimunda, dá um abraço pra ela, tá? Beleza, sem problema. Fica olhando pra você que quiser mais aí que eu vou buscar o vaso. Tá bom? A rosa é essa daqui, tá? Vermelhinha, tem a clarinha aí, ó, tá? Isso aqui já tá aberto aí, tá vendo aí? Você vai... Espera que eu vou trazer o vaso, então. Ai, ai, ai. Prontinho, meu amigo. Aqui tá o vaso. Hã? O que que foi? Ó, ó, senta aí pra você fazer. O que que é isso aí? Agora você imagina a tua mãe aí. Minha mãe o quê? É bonito a tua mãe aí. Minha mãe fazendo o quê? Vem cá, eu não... Se ficar com enrolação, eu levar safo e não paga mais nada. Ó, calma aí. Você quer que minha mãe senta aqui? Você quer? Cara, senta você aí. Ó, 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 calma aí, rapaz, calma aí. Você que pediu o vaso pra tua mãe, não fui eu, rapaz? Minha mãe, agora minha mãe vai sentar nisso aqui? Você tá você aí, pai? Eu não vou sentar, você que comprou, rapaz. Ó, olha, cara, olha. Ó, 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 o que, o que, o que? O que é o caramba, filho? O que, o que, o que, o que, rapaz? Não vai levar nada, não, meu. Por que que não vou levar? Se você chamar, eu chamo a polícia aí, meu. Eu chamo a polícia também. Olha, para de falar da minha... Ó, ó. Sai fora, seu trouxa, vai. A mamãe? É. Ó, como é que chama a mamãe? Marinalva. Marinalva? É. Que legal, abri. Ô, meu amigo, nós estamos com uma promoção aqui essa semana, ó. Compre uma dúzia de rosas e ganhe um vaso. Aí você dá as flores e o vaso para a mamãe. Se eu olhe à vontade, eu vou pegar o vaso lá, tá bom? Prontinho. Ô, grande, aqui, ó. Ó, aqui, ó. O que tá? O vaso da mamãe aqui. O vaso da mamãe tá ali. O que foi? O que foi? Pô, chegamos lá à humildade com você. Você tá tirando agora, irmão? Tirando por quê, meu amigo? Você falou que era um vaso de pano. Não, não, não. Ô, Truta, aí você já tá levando pro outro lado a conversa, meu. Mano, você quer o quê? Aqui não é depósito, não, Truta. Mas o que é aquilo ali? O que é aquilo ali? É um privado, irmão. É privada? Não, privada não. É um vaso sanitário. É privado. Não sei o que eu quis dizer, mano. Não, não. Privada fica muito privado. É vaso. Não, não sei o que eu quis dizer, agora você tá tirando. A promoção tá leve um vaso. Mas não falei que era vaso de flor pra você. Mano, agora você, ó, vai ficando. Chega lá em casa com um bagulho desse pra minha mãe. Chega lá, mamãe, um vaso de presente. Ó, ó, calma aí, calma aí. Mamãe, é um c... Ó, ó, calma aí. Tá pensando que a minha mãe é p***? Eu sou filma de uma p***. Não tô falando. Eu não falei isso. De momento nenhum. Não, 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 não. Chega esse bagulho desse lá em casa. Mas não é bonitinho, viu? Bonitinho, c***. Você põe assim. Calma aí, p***. Calma aí, p***. P***, meu. Fala o vaso lá agora. P***, tá p*** pra sua mãe toda quebrada. Tá bom, tá levando o que você quiser. Pode levar o que você quiser. Leva a flor, leva o que você quiser, então. Só vou te dar um tapa na sua orelha. Tá bom, tá legal, tá? Tá? Tá bom o que? Ah, é bundão, viu? Não, não, bundão. Não, como é que eu vou... P***, tá do que? Não, como é que eu vou pôr o bundão ali agora? Quebrou, não tem mais jeito. P***, calma aí, ó. O que é que é, rapaz? Vou botar aqui, tu. O que é, mano? Não, tá certo. Tá certo você. Tem que dar... O cara folgar, tem que apanhar. Eu vou ser folgado pra c***. Não, não, tá bom? O que, o que, o que, o que, o que?